Quarta-feira, 16 de fevereiro, nossa equipe veio confirmar na ponte 188, quilômetro 4, se a prefeitura tinha resolvido o problema aqui e ainda continua a ponte rodada. Vocês podem ver aí, a água foi intensa e levou, a ponte está lá ainda, a prefeitura só fez a interdição e o pessoal aqui ainda está tendo que trafegar 20 quilômetros para poder ter acesso à sua localidade, onde ele tem a sua propriedade e nesse local aqui já existe um projeto, uma ponte de concreto, porém, devido ao inverno amazônico, provavelmente isso aí vai se estender por um período maior, porque ninguém vai começar a construir uma ponte no período chuvoso, porém, essa comunidade precisa que essa ponte seja reestabelecida, da prefeitura até agora não resolveu e como o executivo tem postado nas redes sociais que a gente não veio, que é matéria que não existe, a gente não gravou com áudio da outra vez, então a gente resolveu reforçar agora essa gravação no local, tá? Então, hoje, 16 de fevereiro, por volta das 11 horas da manhã, aí você pode ver que a ponte ainda continua sem solução e a prefeitura precisa se organizar aqui para poder resolver o problema dessa localidade.